Bem pessoal, recebi uma pergunta sobre qual o primeiro sintoma do câncer de testículo, né? A gente sabe que o câncer do testículo não é dos mais comuns, do mais que a gente ouve falar, né? Sem dúvida é mama, próstata, pulmão, gás intestinal, mas o câncer de testículo acontece de forma frequente. E tem uma característica dele, né? Que o primeiro sintoma dele é aumento do volume ou palpação de um nódulo. Muitas vezes esse nódulo pode ser até em dolor. Então é importante, da mesma forma que a gente fala da mulher de palpar o seio, o homem também tem esse costume. Porque ajuda ele a identificar de forma precoce. Lembrando, o câncer de testículo é um câncer muito curável. O pessoal da oncologia consegue tratar e curar a grande maioria. No vídeo que eu fiz e que o comentário apareceu, né? Que eu estou respondendo agora. Era justamente se eu estava falando de câncer de próstata, a pessoa estava falando, Júlio, por que câncer de testículo? Eu tinha tido um filho, né? O seguidor aqui colocou no comentário que estava com câncer de testículo, né? E quer fazer o tratamento, né? E aí o que acontece, né? Na hora que é identificado, você tem uma possibilidade muito grande de cura. A grande maioria, a grande maioria, mais de 90% dos pacientes com câncer de testículo vão ser tratados e vão ser curados. O diagnóstico de um modo geral, né? Estou falando do primeiro sintoma para vocês entenderem que é a palpação. Geralmente os sintomas são poucos mesmo, né? É a palpação, nódulo, crescimento, né? Algumas vezes o nódulo pode ser doloroso. Normalmente o paciente nota isso. Ele vai procurar o médico, o médico vai fazer o exame de imagem, ou ultrassom ou ressonância. E é um exame muito característico. Identifica, o radiologista bate o olho e diz, o tratamento de um modo geral vai ser cirúrgico, tirar aquele testículo para fazer o diagnóstico, né? E isso também é terapêutico. E além disso, as quimioterapias que aí o oncologista vai ver. Se vai ter metástase, se não vai ter. Como eu estou falando para vocês aqui, o meu objetivo aqui é sintoma inicial, que vocês perguntaram aqui no vídeo. Então é de forma bem ampla para falar para vocês, né? Eu não sou oncologista, sou neurocirurgião, mas vira e mexe a gente lida, né? Apesar de ser um tumor raro, a gente já viu alguns casos de paciente com metástase por causa de câncer de testículo, por isso é uma nervosa central, que é tratada por isso. Então é uma doença que dá sim metástase, por isso que vale a pena você fazer a investigação. É de homem e adulto, jovem, né? Ali 16, 17 anos, até os 30 e poucos, é a idade mais comum, até os 40 anos, é a idade mais comum de se ver. Óbvio que existem pacientes fora dessa média, né? Mas na média, sim, é essa idade. E tem essa característica de ser identificado rápido, tratado rápido, curado, e a pessoa tem a vida dela normal, tá bom? Espero que tenha ajudado. É vídeo simples sobre o sistema que vocês perguntam aqui no comentário. Tentar esclarecer para vocês. Vocês reclamam muito que eu não respondo, mas estou tentando responder em vídeo. Abraço!